O que é que vocês têm de fazer para poder ganhar este smartwatch da Prozis? Apenas no comentário fixado, tens lá tudo que tens de fazer para poder habilitar a ganhar este smartwatch. E é fácil, tens de fazer o download da aplicação da PetTilt, fazer o registro, fazer um posto inicial e comentar, apenas no comentário fixado, o porquê de tu mereceres ganhar este smartwatch. É fácil. E atenção, eu vou escolher alguém completamente random e vou filmar para escolherem o comentário que deve ganhar. E eu quero ver mesmo essas justificações, o porquê de tu mereceres ganhar este smartwatch da Prozis. Por isso, o que é que está à espera? Comentário fixado, reventar aí os comentários ao máximo e eu fico à vossa espera porque se vocês cumprirem, acho que estou a fazer, dá para fazer mais destes. Atenção, venham um vídeo altamente com também isto que sai do meu bolso, mas a PetTilt ajuda e eu desta maneira consigo vos distribuir, de alguma maneira, a bem dizer, com o apoio que vocês me dão. Por isso, muito obrigado e agora sim, vamos ao vídeo, mas o comentário fixado tem lá tudo que bota pessoal. Estamos juntos! Ora bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tu já sabes o que é que a casa gasta. Se ainda não és inscrito, subscrever e pôr ganda like neste vídeo. E para os seres vão, quando eu digo pôr ganda like neste vídeo, tem de ter uma justificação para vocês gostarem deste vídeo e este tem certamente. Temos aqui um BMW M3, mas eu olho à volta, isto não é um M3 qualquer. Antes de mais nada, vejam só aqui algumas filmagens deste carro, porque sim, isto além de estar canhão, está com um aparato, meu Deus, olhem só! Bem, o que é que nós temos aqui? Como eu disse, para além de termos aqui uma grande máquina, temos aqui um carro com um aparato, meu Deus do céu! Aqui do amigo João! Está tudo João? Muito obrigado por vir-vos aqui filmar comigo! E, bem, F80 M3, para além de estar pousado no chão, temos aqui já uns pozinhos adicionados. Seguir o menu no Instagram, se faz favor. Já aqui com carbonos, tudo e mais alguma coisa. E uma coisa específica neste carro, que eu reparei logo quando o João me foi buscar, foi que tem teto de abrir. E isto é muito raro de se ver, porque muita gente opta por ter o teto em carbono e não o teto de abrir. Mas olhem, olhem-me só para a frente deste carro. Uma das razões que eu gosto muito deste carro e que prefiro este ao M4 é, se vocês olharem aqui nesta direcção, Estão a ver aqui esta traseira, aqui assim? Muito melhor! E isto é algo que vocês não têm no M4, mas bem, sem falar muito, e o João amigo João, que já está aqui à minha espera para me ter, se calhar, um bocadinho de medo, que eu não gosto de andar lá, vocês já sabem. Vamos entrar dentro deste carro ali, vamos dar uma voltinha, que depois eu também vou conduzir esta máquina. Bora lá João! Certeza? Bora! Vamos lá! Bem, cá estamos nós então, dentro deste BMW F80 M3, certo ou errado? Certo! Certinho! Com suspensão a ar, aliás, é o primeiro M3, M3, M4, que eu estou a andar com suspensão a ar, ao filmar. Andares já andem, estou a filmar. E digo-te uma coisa, está fixe? O carro é bastante confortável, se calhar até mais confortável do que da origem, não? Sim, um bocadinho. Isto vai ser daqueles vídeos que o João só vai deixar o carro lá por si. E cara, o carro parece muito bonito, olha, e é muito triste, não gostava mesmo, não gostava. Mas para só olhar, nunca pensei, mas fiz a viagem tranquilo, sempre. Tranquilo mesmo. E eu aqui deste lado, não sou de boa bateria. Não é só para os vídeos, é que não gosto mesmo. Eu passo ali a ver o quanto é quilómetros a chegar aos 120. O que é que eu ia dizer? Dispensão a ar, como já estávamos a dizer, não muita gente costuma... Muita gente, sempre, sempre, sempre. Muita gente costuma falar, mas falar sem experiência, certo? Exatamente. Ou seja, uma coisa é tu ter dispensão a ar e conseguir falar e dar um exemplo, etc. Outra coisa é nunca experimentares e não gostares, certo? Eu também falava da expansão a ar e uma vez que meti, o conforto é melhor. Sim, o conforto, esquece. E ali uma coisa, depois de andar no domingo, eu andei no mesmo quadro que competi gente. E carro é mais confortável do que do origem. Agora, às vezes confortável não quer dizer que seja melhor, não tem de perceber. Claro. Mas, se tu tens airlift, que é a situação que tu tens, não é? É seguro. Airlift para mim, esquece. E, de momento, sabes, eu também estou a trabalhar com uma Vier e eu identifico muito o trabalho que a Vier faz com o da Airlift. No meu próprio ar, eu também tinha dispensão a ar e, pá, não me consegui. Já mesmo, em termos de condução, está-te a ver, acho que era mesmo o meu topo. Em termos de outras modificações, quem tens aqui? Linha. Linha de carro completo já? Linha de carro completo já. Tem os perfilos aqui. Cayenne. Ok, a solução de caixas. Sim, a solução de caixas. Ok. A solução de caixas. E a rápida. Nunca me diste, mas certamente... Está no meio dos 520. 520. Eles fazem mais ou menos 520, 500 e pouco. Por aí. E digo-te uma coisa... Estou à espera de logo, não é? Não é para o Paulo aqui. E digo-te uma coisa, o carro está a desenvolver muito bem. Não é só que estamos a filmar o carro, mas tipo... A progressão do carro está a perceber, ó pá, também vai de mapa para mapa. Estás a perceber isso não interessa muito bem. Mas o carro está muito a fixe. Muito a fixe. Eu só vos digo uma coisa. Este rapaz aqui já me deu aqui a dizer umas coisas que gosta de queimar pneu. Por isso fiquem até ao fim para mostrar aí um bónus. Aliás, vamos passar só aqui um bónus que a gente já filmou. Vai valer a pena, nem sei. Vamos lá. Vamos lá. Pois é. Por isso... Tens aqui carbono também dentro do carro que não falta. Isto só adicionaste ou já compraste assim o carro? Não. Já vinha assim. Só o volante é que adicionei as... As batilhas. As batilhas. O controle dos botões. Ah, ok. Tens de comprar o volante com a rotação. Com a rotação. Fica muito fixe. Mas é caro. É caro. Mas é caro. O teto em carbono, explica-me uma coisa. Foi uma coisa que tu não escolheste ou o carro já estava assim quando compraste? Eu comprei o carro, era de um colega. Ok. E eu gostei do teto de abrir porque está outro estilo quando compras o carro e abres o teto por cima. Eu sou super apologista do teto de abrir. A única coisa nas caras é que quando compras com o teto de abrir não venho com teto em carbono. Não. E não preferias o teto em carbono? Não, porque a diferença de peso é muito mínima. Não ganhas grande coisa e o teto de abrir dá sempre aquele ar de... Eu prefiro. Eu acho que se me dessem a escolha um igual a este. Tens um igual a este com o teto de abrir e outro igual a este com o teto de O teto de abrir porque eu também tenho isso aqui. É uma panca minha já com o teto de abrir. Olha mas o carro está muito, muito top. Esta cor está mesmo muito top. Anda bem. Bem bem. Está bom? Já se fixe até aqui 3 depósitos e 4. A sério? Está muito fixe. Eu acho que este é um daqueles carros que se tu andas a calcar ele bebe. Mas se tu andas calminho com os modos ecos etc. Ele é tranquilíssimo. Próximo carro para mim. Poderia ser. Já ponderei. Mas não sei. Mas já. Bem. Eu ouvi dizer também que ia dar uma voltinha. Claro. É verdade ou não é? Claro. Vamos tocar aí de caldutor. Para eu ver que a minha casa gasta para voltar a rotular para trás. Eu acho que M4s a gente já vê aqui alguns em Portugal etc. M3 ainda não se vê muito. E como eu disse no início do vídeo. Se fosse a comprar um carro destes. A base M3 M4. Eu comprava M3. Primeiro por causa das 4 portas que eu gosto de um carro de 4 portas. E não é só isto por causa daquela traseira ali mano. Eu para mim quando olhas por trás do carro. Para mim tem um stance mesmo espetacular. Tem a ideia da cor do carro. Um preto. Este carro em preto as formas morrem muito. Sim 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 sim. Agora. Há coisas no carro. Mesmo se fosse preto que consegues fazer. Fica mesmo espetacular. Mas para mim este carro precisa da larida. E precisa de uma cor assim. Que chama a atenção. Muito top. Está bom? Primeira está. Ui. Caraca tinha uma só celular no pedal. E tu indo por cima me metes com o carro nas mãos com o control tração desligado. É para puxar senão não vale a pena. Eu conheço bem as ruas. Eu acho. Eu posso estar muito enganado. E já andei muito com os carros. Mas em termos de construção. Eu acho que não há. De momento. Em termos de motor. Construção do carro em si esteticamente. Não há um carro ainda que consiga chegar aos patamares deste carro. Eu acho. E o carro está muito a piso. E eu nem sequer estou a puxar. Estou a dar só uma voltinha a bem dizer. Ei mano. Mas o carro está muito. E estamos com outra solução desligada. Não há bem dizer. E ele segura-se muito bem. Também tem anda sapato atrás. Não há bem dizer. Mas esquece que o carro está mesmo. Uma coisa que eu mais testo. Quando o pessoal começa a me focar nos carros. E o que acontece em qualquer carro. Pode acontecer no Andrés. Não há o que é que seja. Começas a ouvir barulhinhos aqui no colar. Não há não. E eu detesto isto. Detesto isto. Eu sou o piquinho. Quando é um barulho qualquer. Ou seja. Seja no meu carro da 90. Ou seja no meu carro 2016. Estão a perceber. É. Piquinho stop. Isto é um barulhinho top. E não é exagerado. Estás a perceber. Isto tipo. Shhh. Veja. Ui. Ok. Já fiz. Já conduzi muitos. E tipo. Tipo. Quando é exagerado. É demais. Estás a ver. Para mim. Isto está. Está mesmo top. Estás a ver. Bem João. Não sei se tens alguma coisa a dizer. E eu literalmente. Tipo. Deixei-se a câmera rolar. Sem alguma coisa a dizer. Aproveita para dizer agora. Que estamos mesmo a acabar o vídeo. Porque. Eu já não tenho mais nada a dizer. Queria agradecer pelo vídeo. Que viemos. Viemos filmar. E. Tranquilo. E assim. Obrigado eu. Por teres disponibilizado esta máquina. Para filmarmos. E quando quiseres. Estás a vontade. Eu vou deixar. Eu vou deixar o teu Instagram. Na descrição. Para o pessoal seguir. Comentes lá. Algumas fotos a máximo. Sempre. E agora de férias. Caso se podes. Fiz em Portugal. Para ter uma foto. E para ter uma foto. É isso que se quer. E digo-te uma coisa. Grande escolha de carro. E grande escolha de cor. Está mesmo impecável. E eu. Pá. E eu digo uma coisa. Eu não mudaria nada. Neste caso. De como está. O carbonosito. Tipo. Não sinto dos locais. Nada de exagerado. O teto de abrir. O pá. Só tenho ainda. 2 ou 3 coisitas a mudar. Que é para o ônibus ficar. Os 700 cavalos. Se queres hibridar os turcos. Ok. Hibridar mesmo. Ou. Hibridar os turcos. É. Eu vou te arranjar um contacto. Pode fazer-se. A um bom preço. E com qualidade. Olha. Muito obrigado. Seguiram-me aí no Instagram. No Instagram. O link está na descrição. Todos os links. Para este vídeo. Que tu precisas saber. Estou na descrição. Já sabes. Seguiram-me a mim no Instagram. Também. Paulo. Onde as coisas do TCR. Pôr like na minha página. No Facebook. O TCR. E agora. Claro. No fim. Bem aí o bônus. Que vocês mais esperam. Que sim. O amigo João. Sabe como derreter pneu. E derreteu ali um bom bocado baixo. Por isso pessoal. Tchauzinho. Eu vou cá por aqui. E vejo-vos no próximo vídeo. Bota. Tchau. Tchau. Tchau.